A cidade de São Paulo amplia a vacinação da gripe para todas as pessoas que não foram imunizadas contra a influenza em 2021. Volto a chamar Beatriz Manfredini, que tem as informações. Bia, é com você. Pois é, olha Kalina, até ontem só as pessoas do grupo prioritário, ou seja, idosos acima de 60 anos, crianças e também gestantes, podiam tomar a vacina da gripe aqui na cidade de São Paulo. Agora isso mudou e toda a população que ainda não se imunizou contra a influenza já pode procurar um posto de saúde, uma UBS, um drive-thru, mega posto e fazer então essa imunização. Essa decisão foi tomada pela Prefeitura de São Paulo, que considera que o quadro de gripe aqui na cidade é preocupante e também porque ontem, quando essa campanha, durante essa campanha, só 7.600 pessoas foram até um posto de saúde se imunizar contra a influenza. Por isso então essa decisão de ampliar o público. Qualquer pessoa então agora com mais de seis meses, bebês menores de seis meses não podem se imunizar contra a influenza, mas se tiver mais de seis meses já pode ir até uma unidade de saúde então e fazer essa imunização contra a gripe. A Prefeitura de São Paulo recebeu um milhão de doses de vacinas então contra a influenza e vai aplicá-las em toda a população até que os estoques terminem. Então a campanha não tem data certa para terminar, fica rolando pela cidade de São Paulo enquanto nós tivermos vacina, enquanto tivermos imunizante. A Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde, disseram para a gente que esse quadro de gripe é preocupante aqui na cidade justamente porque, olha, em novembro foram 111.900 atendimentos de pessoas com sintomas respiratórios. Desses, um pouco mais da metade eram de suspeitos de covid, o resto eram pessoas com gripe. E agora em dezembro, hoje dia 28, né, já foram 238.081 atendimentos de pessoas com síndrome respiratória, com algum quadro de problema respiratório, sendo que 108.000 são suspeitos de covid. Então um crescimento bem grande dos problemas, dos casos de pessoas com problemas aí respiratórios entre novembro e dezembro. Por isso, então, a ampliação dessa campanha contra a gripe. É importante a gente lembrar, Kalina, deixar essa dica para o público, que tomar a vacina da covid-19 não impede que a gente tome a vacina contra a gripe. Não precisa de intervalo entre elas, pode inclusive tomar as duas no mesmo dia. Então, para quem precisa completar a vacinação contra a covid-19, tomar segunda ou dose de reforço, pode aproveitar e tomar no mesmo momento, no mesmo dia também, a vacina contra a influenza, Kalina. E os documentos necessários para tomar a vacina da gripe contra a influenza são os mesmos da covid, Beatriz? Sim, Kalina, são os mesmos. Precisa levar o RG, um documento com foto ali com identificação. E, se possível, a carteirinha do SUS facilita ali no momento, mas se não tiver também não tem problema, consegue tomar a vacina rapidamente. Eu falo neste momento da UBS Cambuci aqui em São Paulo. Não tem fila por aqui, a gente tem acompanhado as filas pela cidade. É importante a gente lembrar também que todos os postos que dão a vacina contra a covid-19 também dão a vacina contra a gripe. Então, é muito fácil essa imunização, inclusive naquele site Filômetro, que a gente fala bastante aqui na Jovem Pan, o site da Prefeitura de São Paulo, que mostra quais doses tem em cada posto, no caso da vacina de covid. Agora, ele também mostra se esse posto tem ou não o imunizante contra a influenza. Então, também dá para checar o posto de saúde, a unidade de saúde mais perto de casa que tem a vacina, antes de sair e aí otimizar o tempo, então, e já completar a imunização. Não é, Kalina?